Oi, mores! Gente, hoje eu trouxe pra vocês mais uma hidratação da nossa semana E hoje é a hidratação de beterraba com cenoura Eu nunca tinha provado essa hidratação, gente, mas eu já tinha visto muitas meninas testando Então, como a gente está nessa semana, eu quero experimentar várias hidratações E vocês estavam me pedindo também pra testar hidratações diferentes E essa hidratação é uma reposição de vitaminas Porque a gente sabe que a cenoura e a beterraba contém muita vitamina Que é muito bom para o nosso corpo, para o nosso cabelo E assim, gente, já posso adiantar pra vocês que é maravilhosa Eu amei essa hidratação É super fácil de fazer Então se você quer aprender essa receita babadeira, caseira, rapidinho Super fácil É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.